Eu sou o corotinho dos céus, sério? É assim que eu quero não motuar Tonta putaria Ai dijay, toca a pescussão Eu sou o corotinho dos céus, sou o corotinho dos céus Eu sou o corotinho dos céus E a novinha se derrama Na onda da caixaça que a novinha se assanha Na onda da caixaça que a novinha se assanha Na onda da caixaça que a novinha se assanha Ovinha se assanha, movimenta, movimenta Ovinha se a novinha, movimenta, movimenta Ovinha se a novinha se a novinha É o R.I.P. com a T.I.P. Então tá putaria, pera Ai, DJ, toca a pescusão E a novinha se derrama Na onda da caixaça que a novinha se assanha Na onda da caixaça que a novinha se assanha Na onda da caixaça que a novinha se assanha Ovinha se a novinha, movimentoa Ovinha se a novinha, movimenta Ovinha se a novinha, movimenta Ovinha se a novinha Legenda por Sônia Ruberti